DJ HMZL, é o brabo da putaria, DJ HMZL, o cara ele é muito brabo, vamo, vamo que vamo Toma catucada lá dentro do o dedo dela, ai 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 carai, vai que ela senta com tudo no ovo da tua tudo no ovo da tua. R Ba 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 Se tu gosta de fetiches, seus fetiches acham da hora Vem aqui sua índia, vem senta aqui na minha roca Vem aqui sua índia, vem senta na minha piroca Vem aqui sua índia, vem senta aqui na minha roca Vem aqui sua índia, vem senta na minha piroca